Música O campeonato, o primeiro torneio de Santa Helena de futebol de rua foi muito bom, né? A gente teve nove equipes participando, tivemos a final agora e é uma honra para a gente da Secretaria de Juventude estar colaborando com os jovens de nossa cidade. A gente pretende fazer mais eventos nesse estilo, né? Foi um sucesso, o primeiro, e estamos aí, né? Música Estou aqui prestigiando hoje o primeiro torneio de futebol de rua realizado pela Secretaria de Juventude, sendo hoje aqui no bairro da Morada Nova. E a gente fica feliz por estar proporcionando entretenimento, harmonia a esses jovens de hoje aqui do nosso município. E também quero agradecer e parabenizar o prefeito Zé Zildo por estar sempre apoiando as causas voltadas a melhor para a população de Santa Helena. Música Foi muito legal participar desse torneio aqui, foi muito divertido. Agradeço a organização e o trabalho bem feito dele. Primeiramente, boa noite a todos, queria agradecer a todos aí pela organização, que foi bom demais participar desse esporte aqui, desse travinho. Primeiramente, agradecer a prefeitura por tudo que fez aqui por nós. E agradecer primeiramente a Deus, porque sem ele a gente não é nada. Muito bom participar desse torneio e poder ser campeão. Estou muito orgulhoso da minha equipe, de ter jogado bem e conseguimos ser superior ao adversário. Música Música Música